Calma, vai ter refúgio, eu sei que aqui não é um refúgio, mas a gente tá indo pra lá. Calma, estou indo pra lá nesse momento, eu sei que vocês estão com saudade do refúgio, eu também estou. O negócio é o seguinte, qual que é a missão de hoje? Vai ser uma mistura de bora, que a vida tá lá fora, com o projeto refúgio. What? Por quê? Porque ontem fez sol, hoje fez sol e amanhã vai chover, então eu não posso deixar pra amanhã, dois dias geralmente não são o suficiente pra secar a lama toda, que teve de 20 dias, quase um mês chovendo, então qual que é a missão hoje? Eu preciso levar a ração dos peixes, ver se os peixes estão vivos, mexer na mangueira, eu vou ter que fazer tudo isso sozinho, a Manuela vai ficar aqui em casa editando o vídeo, e eu tô indo pra lá agora. Eu vou de carro até onde der, onde o carro não subir, eu vou encostar na estrada, vou colocar uma mochila, que só a ração tem 10 quilos, fora as outras coisas que eu tô levando, comida, água, equipamentos e tal, e a gente vai tentar chegar lá no refúgio, morro acima, pra fazer essa missão e vocês vão acompanhar a gente, então, bora! Vamos aproveitar essa maluquice que a gente vai fazer hoje, pra fazer um teste que eu sempre quis fazer. Até onde o meu rádio, Balfeng, que eu uso pra emergências, funciona? A Manuela tá com um, eu tô com outro, eu zerei ali, ó, não sei se vocês vão conseguir ver, vou tentar dar o zoom aí, peraí, peraí, deixa eu colocar vocês lá pertinho, que vocês poderem ver, peraí, ó, eu zerei essa parte de cima aí que tá, zero, zero, tá vendo? Eu zerei a quilometragem, eu vou andar a cada um quilômetro, eu vou tentar falar com ela. Aqui é muito morro, eu duvido que vai falar mais do que um quilômetro, duvido. Mas a gente vai tentar, porque esse é um dos mais fortes que tem. Lógico, se fosse em Goiás, talvez eu falaria muito mais longe, por conta do relevo ser reto, né? Mas a gente vai tentar. Então, já vamos fazer o primeiro teste aqui? Atenção, Mona, ela tá na escuta? Na escuta. Estou ouvindo você alto e claro, daqui um quilômetro, eu vou tentar falar com você de novo, positivo? Positivo. Então, bora, que a vida tá lá fora. Andamos 400 e poucos metros aqui, até a primeira encruzilhada da minha casa, da minha casa até aqui, e eu vou tentar falar com ela só pra garantir. Mona, eu tô testando o rádio aqui, já tô gravando o pessoal, você tá me ouvindo bem? Perfeitamente. Alto e claro. Beleza, esse teste aqui foi a 400 e poucos metros. Agora, realmente, só vou falar com você quando enterar um quilômetro, beleza? Perfeito. Bom, em primeiro lugar, é meio que óbvio que o carro andou um quilômetro, mas nós não estamos a um quilômetro de distância um do outro. Por causa de curvas e tudo mais. Eu saí aqui um pouquinho só pra vocês poderem ter um pouquinho da vista aqui que eu tenho a um quilômetro da minha casa. Vamos tentar falar com a Mona de novo? Mona, eu tô a um quilômetro de distância do carro, né? O carro andou um quilômetro. Você tá me ouvindo ainda? Inacreditavelmente ouço perfeitamente. Bom, então a um quilômetro a gente consegue conversar. Vamos ver a dois quilômetros. Beleza. Estamos a dois quilômetros da nossa casa, porém, tivemos uma sorte. Estamos bem numa subida aqui e pra lá, ó, é um vale que vai até a nossa casa. Será? Coloca a sua aposta. Acho que com dois quilômetros dá pra funcionar. Vamos testar. Mona, você consegue me ouvir? Ainda consigo te ouvir. Tive um probleminha aqui que a minha bateria acabou e eu tô agora na janela do estúdio com o rádio no carregador. Mas te ouço. Ó, beleza então. Então tranquilo. Vou falar com o pessoal aqui. Vou andar mais um quilômetro e tento falar de novo. Tá bem enchiado já o sinal. É, eu acho que o fato de você estar dentro de casa deve estar atrapalhando. Mas a gente vai tentar aí o próximo. Não sei se vai dar certo. Beleza? Beleza. Tchau. Bom, ela teve que entrar pra dentro de casa, mas tá na janela por conta do carregador do rádio, que o rádio tava com pouca bateria. Esse aqui tá cheio. Vamos tentar mais um quilômetro. Olha o que acontece. Eu não tenho certeza, mas eu acho que essa aqui é a subida crucial. Me parece seca. Eu não sei se essa é a crucial, mas eu tenho quase certeza. Vamos tentar. Se eu conseguir subir essa aqui e ela for a que eu tô achando que é, eu não vou precisar carregar essa mochila nas costas. Vai dar pra chegar lá hoje. O que vai ser um milagre. Então eu vou deixar vocês assistindo essa loucura agora. Uhul! Uhul! Passamos, muito graças ao pessoal que parece que jogou muito cascalho ali. Tá seco, cara. E aquele não é normal, tá seco. Que bom que fizeram isso. Conseguimos passar a principal parte. Eu acho que agora a gente não vai conseguir falar com a monara mais, porque a gente começa a descer e subir de novo. A gente ainda tá em 2.7 quilômetros. Eu vou subir essa última subida aqui que tem aqui na minha frente. E aí eu tento falar com a monara de novo. Vamos ver o que vai acontecer. Consegui subir lá, mas o carro pagou um preço, viu? Tava cheio de buraco. E... O pessoal patina, faz buraco. Pegou o motor no chão ali, o... O protetor de cárter dele, né? O peito de aço, né? Vamos ver se já deu aqui. Falta 100 metros. Cruz, eu vou parar aqui que é o ponto mais alto. Talvez aqui eu consiga falar com ela. Será? 3 quilômetros... 2 quilômetros e 900 metros. Vamos tentar. É, gente. A 2 quilômetros e 900 metros, nós estamos cercados de... De morros, nem sinal. Monara, tá na escuta, monara? Ela não tá recebendo nada lá. Eu vou descer um pouco ali, pegar uma parte sem o morro e tentar de novo. Vamos ver o que acontece. Pera aí. Bom, morros, morros, morros. E aqui tá aberto. E é mais ou menos nesse rumo que a nossa casa fica. Vamos lá. Vamos tentar. Monara, você consegue me ouvir? Atenção, monara. Tá na escuta? É, com essa obstrução toda aqui, quase 3 quilômetros, já não funciona mais. Eu queria de verdade saber por que a galera do Rádio Amadorismo fica tão brava de pessoas usarem esse tipo de rádio sem ter aquela permissão e tudo mais. com a desculpa de que vai atrapalhar os bombeiros, a polícia. Cara, eu não tô nem a 3 quilômetros de casa. Já não consigo pegar o rádio. Você acha que isso aqui vai chegar no rádio da polícia e atrapalhar? Sem falar que... Convenhamos, né? Já ouvi falar por muitos caras que os rádios nem são assim mais. Os rádios da polícia e tal. Eles usam um sinal digital, coisa desse tipo. Mas esse é um assunto de hoje, né? Vamos voltar pro Celtinho que eu não vou ter que caminhar tanto. Você não consegue imaginar... Ai, que burro! Você não vai conseguir imaginar o quão feliz eu estou do carro ter chegado aqui hoje, gente. Foram só dois dias de sol. Vocês têm noção? Os caras jogaram muito cascal lá. E eu tô muito feliz porque essa mochila tá pesada. Demais, dá conta. Eu não sei se eu ia conseguir chegar aqui, mas vamos ver como está o refúgio. Se ele está de pé. Será que ele tá de pé ainda? Bom, a descida aqui já está bem cheia de folhas. Bem suja. Faz tempo que a gente não vem, né? Deixa eu já descer isso aqui. Isso aqui não tá funcionando direito. Não tá legal. Mas é isso. Vocês vão entrar comigo no refúgio. E vamos ver como está esse lugar que a gente adora tanto. Caiu uma folha aqui. Beleza. Se você gosta e apoia o nosso conteúdo, não deixe de conferir na descrição desse vídeo os links e os cupons e descontos dos nossos apoiadores. Loja Tabel. Lá você encontra de tudo para sobrevivência e aventura. Tendaro Brasil. Proporcionando conforto e praticidade para suas viagens e aventuras. JA Rio Militar. O melhor custo-benefício em coletes e equipamentos táticos. Defende o mais eficiente espelho de defesa pessoal para o uso civil. Arrested Tactical Equipments. Vestuário e acessórios táticos de alta qualidade. Bom. Pela minha cara vocês já viram que a cabana está de pé. Não é mesmo? Mas ainda temos peixes vivos naquele lago? Porque eu já estou vendo que a água não está caindo lá. A única água que caiu lá desde que a gente foi embora com certeza foi da chuva. Muito suja. E a gente vai tentar ver isso. Como é que está a situação dos pés. Tudo. A gente vai dar uma... Hoje é dia da gente colocar comida para os peixes. Ver isso. Arrumar água. E dar uma geral. Dar uma olhada. E como tudo está aqui. A porta do refúgio está aberta. O que não é um bom sinal. Não é mesmo? 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 A porta está aberta, mas tudo está aqui. Escuro. Vamos ligar os lampiões porque a GoPro não funciona no escuro. Vamos lá. Vamos lá. Então, vamos lá. 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 Temos um peixinho morto, boiando. Esse morreu. Mas tem vários outros ali. Então, vamos salvar os outros. Primeira coisa... Essa câmera fica descendo todas as vezes. Primeira coisa, então, eu vou ali dentro, pegar um pouco de ração. Vou jogar pra eles, pra ver se eles comem já, não sei. E aí, vamos lá. 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 Ficou bem legal. Ficou bem legal. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Cara, ela tá no mesmo lugar que eu coloquei. mesmo. Não moveu nada. E aí, vamos lá. 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 Mas tudo bem, não tem problema 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 E se você estiver curioso Como eu já vi muita gente curiosa perguntando Que café que é esse? É um café muito bom Que é chamado café anuncia aqui Isso, a gente ainda não tem Um anunciante de café Então é isso Cheio de tranqueira aqui no chão, das ferramentas E aí Hoje não teremos a nossa famosa culinária do refúgio por vários motivos. Primeiro que eu ia ter que trazer tudo nas costas, segundo que era só pra mim, terceiro que ia demorar e minha intenção era vir rápido aqui pra resolver os problemas dos peixes. Eu não sabia se eu ia carregar a mochila nas costas por muitos quilômetros, né? Por sorte a gente chegou. Mas temos uma coisa muito famosa aqui que é o biscoito de Santa Fé, que é o tipo de biscoito que eu nunca tinha comido. É bem parecido com a peta que a gente come lá em Goiás, mas lá é salgado e aqui é doce. E cafézinho, né? Pegou seu café? A gente vai bater um papo agora. Pessoal, vou mostrar pra vocês como é que vai estar, como é que estão os pés. Eu vou tentar tirar mais algum balde ali pra mostrar pra vocês. Tem mais coisa hoje, tá? Mas eu queria conversar com vocês um assunto muito sério, mas deixa eu ver aqui antes aqui. Tá bom. Vou botar a cumpra. Vai, vai, vai. Boa combinação. O vídeo todo tá sendo feito com a GoPro, tá? Então por isso que tá esses ângulos meio estranhos e tal. Porque hoje foi um dia diferente, né? Você toma café com ou sem açúcar? Coloca nos comentários, quero saber. Vamos ver se tem mais gente que toma com do que quem toma sem. Aqui tá sem. No dia a dia eu costumo passar. Vou conversar com vocês rapidinho aqui. Pra quem só vê os refúgio já tá estranhando que eu tô sem barba, né? Pra quem não viu, eu raspei a barba em live. Porque a gente precisava bancar várias coisas, já que o bebê tá vindo. A Monara já tá mais de três meses, né? E... Aí a gente fez um tipo um corta gravata, só que corta barba. Ficou muito engraçado, vale a pena você assistir. E muito obrigado a todo mundo que ajudou lá na live. Ele é muito legal. Mas você que só assiste o refúgio, eu preciso conversar com você. No último vídeo nosso sobre o refúgio, a gente disse que o refúgio seria a cada 15 dias, né? E muita gente ficou muito brava. A maioria esmagadora das pessoas entendeu. Muito obrigado, pessoal. Eu sei que vocês são uma bênção na vida desse casal outdoor. Sem vocês a gente não existiria. Mas sempre tem as pessoas que ficam chateadas com a gente, porque a gente não consegue fazer coisa A ou B que eles esperam, né? E o que eu poderia falar pra vocês aqui é o seguinte. Infelizmente, a gente tenta fazer o máximo, o máximo, o máximo pra trazer o que vocês querem. Porque só existe canal porque vocês querem, né? Não adianta eu falar, não, eu vou fazer o que eu quero. Não, a gente tenta trazer o que vocês querem ver. Porque é isso que vale. É por isso que a gente tem um canal. Sem vocês, sem a vontade de vocês, não adiantaria nada. Mas existem coisas que estão além do nosso limite. Por exemplo, faz quase um mês que a gente não vem aqui no refúgio. Porque faz quase um mês que não para de chover, né? Ontem e hoje não choveu. Então a minha esperança era conseguir chegar aqui hoje. Eu consegui, graças a Deus. Mas se eu tivesse tentado vir aqui ontem, eu não chegaria. Tenho certeza. Abriu o primeiro sol, vem. Não é assim que funciona. O Júlio mesmo falou que se não fosse a Cherokee, ele não sabia como é que eles teriam terminado de fazer isso aqui. A Cherokee, a moto do Andros e tal. Então, a gente tem só o Celtinha. E o Celtinha, ele tem seus limites. E a gente também tem. Por exemplo, hoje a minha mochila estava por quase 20 quilos. Imagina eu sair lá da minha casa com quase 20 quilos. A mulher grávida e vir pra cá só pra gravar. Isso porque eu não trouxe a câmera grande. Não trouxe microfone. Eu não trouxe iluminação. Eu não trouxe nada. Eu só trouxe a GoPro. Alguns em faca, coisa assim. E a ração, cara. E essa comidinha aqui. Então, quero pedir desculpa pra você que estava afim. Estava esperando. Estava querendo que a gente mantivesse o refúgio igual aos meninos. Mas talvez você não tenha visto os nossos primeiros vídeos. O primeiro vídeo que a gente falou que ia sumir. A live que a gente fez com os meninos. A gente sempre falou. A gente não vai fazer igual aos meninos. Porque nós não somos o Anderson e o Júlio. Nós não temos a mesma capacidade deles. Não temos o tamanho do canal deles. Pra você ter uma ideia. O projeto Refúgio, pelos que eles nos falam, deu lucro pra eles. Em questão de AdSense. O nosso dá prejuízo. A gente gasta pra fazer. Apesar de ter bastante visualização. E é muito bom ter essas visualizações. Ajuda muito o canal. Mas é um projeto caro. A gente tem que pagar. A gente tem que gastar. O pessoal da família, explorando em família, vem ajudar a gente. Ah, Nilo. Deveriam ter entregado esse refúgio para outras pessoas. Eu também acho. Eu também acho que nós não somos os mais capacitados. Não somos os melhores pra cuidar do refúgio. Eu não faço a menor ideia do que tinha que fazer aqui. Se não fosse outras pessoas me ajudando, eu jamais faria. Só que... Eu estou na internet há sete anos. E tudo que eu não sei fazer, eu trago alguém no meu canal que sabe fazer. Pra que eu não fale besteira pra você. Eu não mostre uma coisa errada pra você. Eu sempre fiz isso. E eu vou continuar fazendo. E é isso que a gente tá fazendo aqui. Eu trouxe o Ademar, que me ajudou aqui com a parte do fogão, da parte da chaminé. Eu trouxe o Marte, explorando em família, pra me ajudar com os pés do refúgio. A gente vai fazer o banheiro. Então, eu sempre vou fazer isso. No canal Odorz, você sempre vai ver pessoas especialistas em alguma área me ajudando com alguma coisa. Eu nunca vou fingir que eu sei fazer coisas que eu não sei. Ah, Nilo, mas os meninos também vão fazer. Não, não seja injusto. Algumas pessoas colocaram isso nos comentários. O Anderson, por mais que ele não seja um cara da construção, ele trabalhava em construção desde que nasceu, basicamente. O pai dele mexi com isso. Ele fez muita coisa. Então, lógico que ele aprendeu muita coisa, sim, como eu. Mas ele sabia muita coisa. Eu não. Eu nunca mexi com isso. Não tinha nenhuma experiência. Mas nada menos ainda. Então, eu peço um pouquinho de compreensão. E eu garanto pra você que nós estamos fazendo o melhor conteúdo, o mais divertido possível pra vocês. As edições mais engraçadas. As edições mais cheias de bom humor. As nossas aventuras. A nossa energia. O nosso dia a dia. Então, a gente tá fazendo. Tem pessoas que falam assim. Ah, em vez de fazer aventura e mostrar o refúgio, fica mostrando vídeo de neném, de bebê. Gente, a Monara tá grávida. E a gente tem o canal Outdoors. A gente criou o canal da Monara e tá passando os vídeos lá. A gente fez um vídeo falando disso no nosso canal pra que vocês entendessem que ia ter vídeo lá. Então, a gente tá tentando fazer o melhor, a forma correta. O que tem que ser feito. Aquilo que vocês esperam da gente. Mas tem coisas que vocês precisam ajudar a gente. E o que é melhor. Pode parecer prepotência e não é. Não é mesmo. Se tem algum vídeo no nosso canal que você não gosta, não precisa assistir. Não tem problema. Assiste o próximo. Compartilhe o próximo. Curte o próximo. Você tem que entender que existem certos conteúdos que algumas pessoas vão gostar e outros não. Por exemplo, o refúgio. Tem muita gente que só assiste o refúgio no nosso canal. Ou seja, eles não estão aqui pela gente. Eles estão aqui pelo refúgio. Eu entendo isso. E a gente assumiu o refúgio sabendo disso. Em contrapartida, eu gostaria muito que vocês nos dessem uma chance. Assiste outros vídeos nossos. Assiste as nossas lives. Eu estou fazendo live de gameplay lá na Twitch. Então eu estou fazendo... A gente está fazendo o máximo de conteúdos diferentes possíveis. Para você gostar. Para você acompanhar. Para você nos ajudar. E ao mesmo tempo você ter um conteúdo bom na sua casa. Porque a gente sabe o quanto é difícil encontrar um canal que traga conteúdos que não sejam puramente lixo. Entretenimento barato. Com muita porcaria. A gente sabe disso, né? Então assim... Muita gente... Pô... Pelo jeito foi um tiro no pé. O refúgio não deu certo. Agora está dando para trás. Não, não é isso. A gente vai continuar fazendo refúgio, tá? A gente vai continuar. Tiveram vários comentários maldosos no último vídeo. Mas a gente entende. Internet é assim. Não tem problema. E a gente está aqui para você que gosta. Então deixa o like aí. E vamos acabar de mostrar as outras coisas que tem aí. Eu quero mostrar os peças a vocês como é que estão. A gente vai olhar. Eu nem olhei ainda. Eu estou aqui na correria com vocês. E eu acho que a gente já conversou demais. Vamos mostrar o resto do refúgio. Esquece isso aí. Bora para frente. Então vamos à próxima atividade. Vamos dar a mesma honra que nós demos para o primeiro e para o segundo, né? Temos aqui a nossa carpa que eu peguei ali dentro. E a gente vai enterrar ao lado do nosso primeiro herói. O nosso segundo herói aqui que infelizmente faleceu. A gente vai dar as mesmas honras para ele. O que é justo, não é mesmo? Só tem que tomar cuidado para não cavar no mesmo lugar. Mas acho que não. O que é justo, não é mesmo? O que é justo, não é mesmo? Em relação às calhas, qual é o nosso parecer? Muita gente deu a ideia. Eu não sabia se ia funcionar ou não. E aí a gente resolveu testar. Sim, ajudou demais. Principalmente enquanto os pés ainda não eram trocados, tá? Mas ela enche muito de folhas fáceis. Ainda mais aqui que tem folha para todo lado, né? Vocês viram que eu fiz a limpeza hoje. Mas eu achei bacana. Está funcionando bem. O que eu queria mesmo era só uma tinta para eu poder pintar. Ver se eu consigo uma tinta para pintar ele. Agora outras pessoas disseram o seguinte. Nilo, cuidado que pode juntar água nessa calha aí e aí vai dar mosquito. A gente está do lado do rio, cara. Não é igual a cidade, né? Que qualquer coisa pode ser um problema, né? Não faço isso na cidade que realmente vai juntar água. Mas aqui tem água para todo lado, cara. Então não é o problema. Tá? Então é isso. Está funcionando bem. Queria pintar. E agora eu vou pegar um martelo ali para ver se eu consigo tirar os baldes dos próximos pés. Repito, dá uma olhada como é que está. Pronto, 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 dá uma olhada como é que está. Foi até difícil de tirar. Parece que é muito fake esses baldes. Eu vou tentar tirar outros Vamos ver se eu consigo Vamos ver se eu consigo Todos os outros pés ainda estão escorados Como vocês vão ver aqui Já estão secos Mas ainda estão escorados Só que olha só Eu preciso urgentemente Cuidar disso Olha isso Aqui Olha o bichinho Olha a quantidade De serragem Que eles estão colocando aqui Não vai adiantar nada que a gente fez Eu preciso comprar algum produto Que eu coloque nessa madeira aqui Para impedir disso Está acontecendo aqui Aqui não, aqui não tem nada comido Ali também não Aqui também não está Mas precisamos fazer de qualquer jeito E aqui está bastante também Está vendo? Tem algum bicho comendo aqui por dentro Esse aqui foi aquele que eu cortei E tinha um bicho aqui dentro E eu cortei o bicho no meio Então se você conhece algum produto Que eu possa passar nessa madeira aqui Para matar os bichos Para impedir dos bichos comerem o resto da madeira toda Me digam nos comentários Que eu vou ter que comprar E trazer E bater Porque senão não vai adiantar nada Essa vez que a gente fez Leva uma chocadinha na mão Que coisa de Coisa de burco eu estou Coisa de macho Mas os pés que podia Tirar eu já tirei Vamos olhar como é que ficou esse aqui Que a gente Tirou faz algum tempo Está bem firme também Sem nenhum problema Foi o primeiro que a gente tirou Ainda falta fita, tá? A gente vai botar uma fita metálica aqui Para abraçar esse conjunto todo aqui E ficar super firme Vai fazer em todos Ainda tem muito trabalho para fazer aqui E a gente vai fazer Agora Vou lavar as vasilhas ali Para não deixar nada sujo aqui Porque eu sujei algumas coisinhas, né? Como vocês viram Os pés estão muito cheios de algum bicho E como eu não tenho uma solução permanente E eu tenho bastante disso aqui Que eu bati no teto e funcionou O bichinho lá parou Eu vou fazer a mesma coisa aqui Não custa nada tentar, né? Porque eu vou fazer a mesma coisa Então você vai fazer a mesma coisa aqui não é perfeito, antes feito do que é perfeito, né, então, isso, vamos ver o que acontece, eu sei que esse vídeo foi diferente do geral, foi realmente um misto de, bora que a vida tá lá fora, com Projeto Refúgio, eu gostei muito de gravar, espero muito que você tenha gostado de assistir, tá, a gente vai sempre trazer conteúdos aqui que tenta agradar você, eu espero que você tenha gostado, então aproveita pra deixar aquele like, se você ainda não deixou aquele like, é super importante, tá bom? Assim que a gente puder, a gente volta aqui com mais episódios do Projeto Refúgio, provavelmente daqui 15 dias ou na próxima semana, não sei, isso fica em suspense, mas se não vier na próxima semana, na próxima semana tem aventura, tem alguma coisa legal que você também vai curtir, beleza? Eu vou deixar na tela aqui uma forma de você se inscrever no nosso canal, se você tá aqui chegando agora no canal Outdoors pelo Projeto Refúgio, aqui embaixo tem um vídeo muito legal pra você assistir, eu espero que você tenha gostado desse vídeo aqui, e eu te vejo no próximo, tchau!